Fala rapaziada, beleza? Então, nesse vídeo aqui vou mostrar pra vocês o faturamento que eu tive com a minha máquina em um mês, nesse mês de janeiro, beleza? O faturamento de hoje, tá aqui ó, 721 reais, agora eu vou pra tela do computador pra mostrar pra vocês, não repara na bagunça porque olha o horário que eu tô gravando pra vocês, mano. Então, quem eu deixo de responder, não é porque eu não quero responder, é porque não dá, né? Eu vou responder, só que demora um pouquinho porque eu tenho que trabalhar pra cacete aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a maquininha, minhas vendas de hoje, tá aí ó, 721, minhas vendas nos últimos 5 dias, 925, e eu vou mostrar agora aqui as vendas do mês, beleza? Tá aqui pra vocês, rapaziada, vai ser um vídeo rápido, não vou enrolar, olha aqui, crédito. Eu fiz 78 vendas no crédito, fiz 170 no débito. No total, 248 vendas em 20 e 31 dias, né? Dá em torno aí de umas 4 vendas por dia, até mais, né? 6 vendas por dia. Bacana. Então, no crédito, eu vendi um total de 2.995, e no débito, 5.379. Então, tá aqui ó, meu valor de médio de venda, 38 reais por dia. Aqui ó, tá aí ó, quantidade de venda, quanto que eu vendi no mês na maquininha, 8.374. Meu lucro em cima disso, 10%. Vamos bater na calculadora, então, ver quanto que dá. Calculadora, vamos aqui, 8.374 vezes 0.10. Meu lucro nessa venda aqui, eu coloco 10%, mas bate uns 15. Então, pode colocar aqui desses 8.374, eu vou ter um lucro de mil reais, beleza? Então, essa aqui é minhas vendas só na maquina. Opa, mostrei o meu cadastro ali. Minhas vendas só na maquina e valor líquido, tá bom? Eu tenho um, agora eu vou fazer a do mês, próximo mês agora quando fechar. Toda vez que fechar o mês, eu vou fazer as vendas da maquina, tá bom? Então, é isso aí galera, queria mostrar isso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu tenho que fazer um outro vídeo pra vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo. Obrigadão a galera que tá se inscrevendo no canal, cliquando em gostei e deixando um comentário. Continue fazendo isso que tá ajudando muito, beleza? No crescimento do canal. Então, até o próximo vídeo e valeu!